Bom dia, quase boa tarde já. Estão invadindo o almoço de vocês. Prometo ser rápido. A apresentação eu vou passar o mais rápido possível para a gente poder começar um bate-papo com o Carlos, do L7. E aí a gente trocar algumas figurinhas e vocês terem bastante tempo de perguntas. Eu vou falar principalmente sobre cinco coisas que eu aprendi depois que eu entrei no Pinterest sobre a atuação de Pinterest em e-commerce. Antes disso, eu só vou passar bem rápido coisas que eu já sabia. Provavelmente vocês também já sabiam porque saiu em vários artigos que estão disponíveis. Mas para a gente dar uma equalizada, eu vou passar bem rápido. Bom, o que é o Pinterest? O Pinterest é uma plataforma de descoberta visual que ajuda as pessoas a organizarem, planejarem seus projetos e ideias. Então, ele é como se fosse um bookmark visual que você traz conteúdos que você encontra na internet. São mais de 30 bilhões de pins categorizados por pessoas em mais de 750 milhões de painéis. Como é que funciona? A pessoa está navegando na internet, ela encontra uma imagem, um artigo, um vídeo, um conteúdo que ela quer guardar. Ela joga isso para dentro do Pinterest. Então, ela cria um painel, categoriza esse painel, dá um nome para esse painel. Outras pessoas podem descobrir esse conteúdo dentro do Pinterest. E essa pessoa que jogou esse conteúdo para dentro do Pinterest pode completar esse painel com outros conteúdos de dentro do Pinterest ou de fora, que encontrou na internet. E cada pin leva, depois de um clique, para o seu conteúdo original. Então, essa é a beleza. E por isso que o Pinterest é muito relacionado com o e-commerce. Porque as pessoas descobrem coisas dentro do Pinterest, elas se planejam para executar alguma coisa, e todo o conteúdo que está lá dentro leva para o seu destino de origem. Para que a pessoa possa executar. Então, comprar, colocar em prática alguma receita, ou fazer aquela maquiagem que tem em um tutorial. Outra coisa muito importante sobre o e-commerce é que existe um pin avançado, que a gente chama de Rich Pin também, que lhe traz o preço e a disponibilidade. Então, as pessoas podem criar como se fosse uma vitrine ou uma segunda camada de categorização dentro do Pinterest para os produtos de e-commerce. É super simples de implementar. Coloca algumas metatags com o preço e a disponibilidade. Toda vez que o Pinterest trouxer a imagem em close, ela vai atualizar o preço e trazer em real time preço e disponibilidade. Coisas que já apareceram, e aí eu não vou me aprofundar, eu sugiro que vocês entrem no meu perfil do Pinterest e ter um painel criado justamente para artigos que saíram de Pinterest e e-commerce, falando de tiquete médio mais alto de usuários que chegaram pelo Pinterest, conversão para e-commerce e coisas do tipo. Outra coisa interessante é que o Pinterest é a plataforma que mais cresceu em 2014 e ela tem um alto índice de geração de referral. Então, se a gente for falar que nessa pesquisa do Shareaholic, mais de 30% de todo o tráfego de referral vem de redes sociais, o Facebook representa mais ou menos 24%, 25%. E o Pinterest 5%, sendo o segundo, se a gente for contar por usuário, como a base do Pinterest é 15 vezes menor que a do Facebook, o referral por pessoa do Pinterest é o maior que existe. Aqui é um dado público do SimilarWeb, que mostra que para e-commerces, muitas vezes o Pinterest é o número 1 em referral. Então, esse é o case de sucesso que a gente tem com o Etsy. Se vocês entrarem em business.pinterest.com, vocês podem ver o case da Etsy e vários outros cases americanos, mas vocês podem ver que o Pinterest é o principal gerador de referral para o Etsy, lá nos Estados Unidos. Esse aqui é um gráfico bem complexo, está lá no meu painel também, mas eu queria destacar duas coisas importantes. Que as pessoas descobrem conteúdos no Pinterest, que é a primeira coluna, 10% descobriu no Pinterest, com intenção de compra. Várias pessoas dizem que quando pinam, realmente tinham a intenção de fazer a compra, e a pinagem teve uma grande influência na sua decisão final de compra. Vamos lá, essa é a parte mais interessante, que são as cinco coisas que eu aprendi, que não tem os artigos para vocês olharem depois. A primeira é sobre descoberta. A gente está muito acostumado a pensar em e-commerce sempre no último pedaço do funil na decisão de compra. Então, quando a pessoa já sabe o que ela quer. E quando a gente não tem certeza do que a gente quer? Como é que a gente faz? No mundo real, isso acontece todo o tempo. Então, a gente não sabe o que a gente quer, a gente entra numa loja, o vendedor pergunta, pois não, o que está procurando por alguma coisa? Não, estou só olhando. Então, essa questão de só olhar, ela acontece em lojas todos os dias, nas revistas normalmente acontece muito, então você vê o que está na capa, e isso é refletido nas capas dos portais, mas você folheia a revista e vai passando o que você não faz nos portais. É como se na revista você só fosse no índice e pulasse direto. Então, essa experiência online também não existe. Mecanismos de busca e redes sociais ajudam muito quando a gente já sabe o que a gente quer ou quando a gente tem vários amigos com interesse semelhante. Então, eles compartilham coisas que fazem sentido para você. Mas e se a sua busca for super genérica? O que acontece? O mecanismo de busca muitas vezes não consegue te entregar alguma coisa organizada. E se os seus amigos tiverem interesses completamente diferentes dos seus? As recomendações não vão vir nas redes sociais. É isso que o Pinterest tenta resolver na parte de descoberta. Curadoria e categorização. Os conteúdos que estão dentro do Pinterest, eles são selecionados por pessoas, um a um. Não é um algoritmo, não é algo automatizado de robôs trazendo conteúdo para dentro do Pinterest. Então, normalmente, o conteúdo que está lá, ele é de altíssima qualidade. Além disso, ele é classificado de uma maneira independente por pessoa. Então, eu posso pegar o Fitbit e achar que isso é um gadget. Eu posso classificar como fitness. Eu posso classificar como acessório de moda. Então, cada pessoa vai ter uma visão diferente do seu produto. Planejamento e comparação. As pessoas, quando jogam conteúdo dentro do Pinterest, elas estão pensando em futuro. Então, uma grande diferença é que redes sociais, normalmente as pessoas estão focadas em passado. Eu quero ver o que meus amigos fizeram, eu quero ver as fotos de um determinado evento. Quando a gente está, por exemplo, no Twitter, você está acompanhando coisas em tempo real, coisas que estão acontecendo agora. E o Pinterest, normalmente, você está pensando em futuro, coisas que você quer fazer para frente. Então, as pessoas fazem painéis, por exemplo, para comparar vários produtos. Aqui a gente tem um caso de uma pessoa que pinou só bolsas brancas. Provavelmente ela estava interessada em comprar uma bolsa branca e vai decidir vendo no painel. O que as pessoas também fazem, elas trazem itens de roupa que elas já têm para olhar lado a lado e pensar como aquela bolsa ficaria com o look que elas já possuem. Tem alguns estudos que falam sobre o quão perene o conteúdo dentro do Pinterest é. Então, normalmente as pessoas fazem essa organização e vão tomar a decisão bem para frente. Compra social. Então, já se falou bastante. Eu mesmo falei de rede social aqui no passado, quando eu estava no Facebook. E eu fiquei super surpreso de saber que no Pinterest também tem bastante compra social. Apesar do Pinterest não ser uma rede social, as pessoas entram lá para buscar coisas que interessam a ela, não para interagir com os amigos. Elas usam a ferramenta também para várias formas de compra social. Uma delas é, por exemplo, criação de listas. Então, isso aqui é uma lista de presentes para um chá, um chá bar. Então, a pessoa clicou e pinou conteúdos de lojas brasileiras. Então, tem americanas, tem Tokstok. E ela cria isso e divulga para os amigos, falando, olha, quem for no chá bar, a lista de presentes está lá. E ele consegue fazer uma lista multi-lojas, por exemplo. Outra coisa super interessante, que um amigo meu estava comentando, ele queria dar um presente para a esposa. mas ele não sabia e ele queria agradar. O que ele fez? Ele criou um painel privado, então não era público, não era todo mundo que conseguia ver. Ele convidou a mãe e a irmã da esposa, ele começou a pinar produtos que ele achava que a esposa ia gostar, e a mãe e a irmã opinavam nos comentários, falando, ah, isso aqui eu acho que é bem legal. Não, isso aqui ela tem uma coisa que é parecida. Puxa, isso aqui não é a cara dela. E ele decidiu qual presente comprar em conjunto com os parênteses da esposa dele. Por fim, outra coisa super interessante, que eu não sabia, é a parte de insights de consumidor. Então, o Pinterest oferece um analytics, que é super tradicional, se comparado com outros, número de impressões, número de cliques, repins, pins originais do seu site. Mas ele traz uma coisa que pouca gente presta atenção, que é a parte de demográfica. Então, ele fala quais são os interesses das pessoas que seguem o teu perfil. Então, a primeira parte é baseada no meu perfil, e eles falam, as pessoas que seguem você, quais são as outras marcas que normalmente eles interagem. Ou que eles repinam, ou que eles fazem pins originais, sites de onde eles trazem o conteúdo. Para quem aqui gerencia algum e-commerce, alguma coisa, ou marca, e tiver interesse em saber como começa no Pinterest, cinco passos muito simples. Pin e button, que é o botão de compartilhamento no seu site. Quer dizer, facilitar que os seus usuários, os seus visitantes, consigam jogar o conteúdo para dentro do Pinterest por você. Quer dizer, é uma massa de pessoas trabalhando em prol do teu negócio. Criar um perfil, os boards e os pins. Você divulgar essa presença. Então, colocar, siga a gente no Pinterest. Fazer a verificação do seu domínio, para que você possa ver as estatísticas, não só da sua conta, mas também do seu domínio. Quer dizer, mesmo coisas que você não pinou diretamente através do seu perfil, que usuários pinaram, você consegue ver. E aí, muitas vezes, vem em sites diferentes, você está pinando alguns produtos que você acha que é o mais interessante, e você olha no Analytics, na verdade, as pessoas estão pinando outras coisas. Aí você fala, poxa, eu estou com a estratégia errada, preciso ajustar, porque eu acho que o público vai gostar mais disso e ele está me mostrando que ele gosta mais daquilo. E, por fim, fazer o uso de pins avançados, como aquele de preços e disponibilidade. É isso. A gente vai abrir para perguntas e um bate-papo aqui com o Carlos. João, palmas, pessoal. Aplausos Aplausos Aplausos